A procura por empregos temporários para a Espolondrina 2017 tem sido grande nas diversas áreas. A estimativa é de que abrir 7 mil vagas diretas e indiretas durante os 11 dias de feira. Por enquanto, só calmaria. Mas para deixar tudo isso limpo e bem vigiado em época de Espolondrina, haja gente. Entre empregos diretos e indiretos, a Expo gera pelo menos 7 mil vagas em várias áreas. E isso começa três meses antes da festa começar, que esse ano está marcada para o dia 30 de março. Essa empresa de segurança, por exemplo, já começou o processo para a contratação de 200 vigilantes e outros 200 bombeiros civis e controladores de acesso ao parque e aos shows. Justamente essa vaga que o Alan se candidatou. Desempregado há dois anos, ele trouxe o currículo e já passou pela primeira entrevista. Bem na expectativa, né? Porque, na verdade, as vagas mesmo para a contratação é bem difícil, né? Agora, o serviço não está sendo fácil, né? Então, isso daí já é uma oportunidade. Não vou dizer que é um serviço, é um bico que vai estar ajudando mesmo realmente quem precisa, né? E vamos à luta. Esse processo deve se repetir pelo menos 70 vezes todos os dias, porque a fila de candidatos só aumenta. Os salários variam de 550 a mil reais para o período de 11 dias de feira. Para todas as funções, é preciso ter mais de 18 anos. O bombeiro civil, ele precisa ter o curso de brigadista e ter a reciclagem. O segurança, o vigilante, ele precisa ter o curso de vigilante e a mesma reciclagem. Isso em escolas específicas, certificadas. Não é qualquer curso ou qualquer escola que possa fazer essa função. O controlador de acesso, que é a terceira função que nós vamos estar contratando, é só a pessoa ter mais de 18 anos e o segundo grau completo. Mas para o diretor de pecuária da sociedade rural, é preciso também outros elementos para conseguir atuar com tanta gente durante os dias de feira. O primeiro ponto é comprometimento com o exercício aí, com a sua função que vai cumprir aqui dentro do parque, seja na montagem dos estandes, na limpeza, na segurança, na parte de alimentação, ou seja, várias áreas que nós temos aqui dentro. Segundo ponto, eu acho que são pessoas que se derem o melhor de si para poder fazer isso daí, muitos deles com certeza pegarão seus empregos que seriam temporários e, como eu disse, transformarão em permanentes. Justamente o que a Mônica garante que tem de sobra para tentar pela segunda vez uma vaga de vigilante. Foi bastante difícil, porque eram muitos homens, poucas mulheres, muitas vagas, mas tive a chance de entrar e participar esses 11 dias, mas foi legal. Esse ano eu pretendo fazer o melhor que eu puder, mais do que o ano passado.